Olá, você acompanha a partir de agora o Boletim Igreja no Brasil, com as principais notícias desta semana. Neste domingo, dia 29 de novembro, a Igreja inicia o tempo do Advento, período que antecede e prepara os cristãos para a celebração da solenidade do Natal, o nascimento de Jesus. Mas este tempo especial tem outra característica importante. É o período em que os corações se voltam para a expectativa da segunda vinda do Cristo no fim dos tempos. Essa dupla característica do tempo do Advento foi destacada pelo bispo de Paranaguá, no Paraná, e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB, Dom Edmar Peron, em uma live promovida pela edição CNBB. No bate-papo, Dom Edmar disse que, abre aspas, Nós iniciamos o Advento com aquela característica do retorno do Senhor, a vinda gloriosa do Cristo. Esperar a vinda, um dos aspectos dos primeiros domingos do Advento, é a vinda no final dos tempos. A manifestação gloriosa de Jesus, as leituras falarão disso, as orações falarão disso, e os cantos precisarão falar também dessa espiritualidade. Fecha aspas. Afirmou Dom Edmar, que explicou ainda que a dinâmica da dupla característica do Advento é dividida em duas partes. Os primeiros dois domingos, normalmente, são dedicados a olhar para o Senhor que vem. O terceiro domingo marca a passagem para o mistério do Natal, o mistério do nascimento do Senhor. Essa dupla característica sobre o tempo do Advento está descrita nas normas universais do ano litúrgico e do calendário, documento utilizado para justificar que o tempo do Advento se apresenta como um tempo de piedosa e alegre expectativa. Mais informações no cnbb.org.br. E nesse clima de preparação para o Natal, a edição ICNBB vai promover lives para ajudar as comunidades a celebrarem a novena de Natal 2020 em casa, já que estamos ainda em tempos de isolamento social por causa da pandemia do coronavírus e não é possível se aglomerar. As lives vão ser transmitidas de 16 a 24 de dezembro através das redes sociais da editora no arroba edições cnbb e da cnbb no arroba cnbb nacional. A novena do Natal deste ano convida as comunidades a contemplar o primeiro pilar proposto nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, o pilar da Palavra de Deus. Essa temática também está em consonância com a reflexão que será feita na 58ª Assembleia Geral da CNBB, prevista para abril de 2021. O livrinho da novena já está disponível no site da editora, o ediçõescnbb.com.br, sem acento e sem cedilha. No último sábado, 28 de novembro, aconteceu por meio de videoconferência o momento celebrativo da campanha 10 milhões de estrelas para marcar o início do tempo litúrgico do advento. A campanha é uma iniciativa da Cáritas Brasileira em todo o país. Aqui no Distrito Federal, a iniciativa conta com as parcerias da CNBB, Conferência dos Religiosos do Brasil, Grupo Ecumênico de Brasília e Cáritas Arquidiocesana de Brasília. A iniciativa trouxe como eslogan, viu, cuidou e o mundo inteiro e se iluminou. Inspirado na campanha da Fraternidade 2020 e trouxe como lema uma inspiração bíblica do evangelista São Mateus. Brilhe vossa luz para que vejam as vossas boas obras. A campanha 10 milhões de estrelas é uma iniciativa permanente da Cáritas Brasileira, que se repete a cada ano no período do advento e natal, como gesto concreto e coletivo na perspectiva da consolidação da cultura de paz, da justiça social e de uma espiritualidade comprometida com a vida humana e com os direitos da natureza. Essa campanha teve início em Annecy, na França, em 1984, mas foi no ano de 2002 que a ação se tornou mundial. Aqui no Brasil, o projeto teve a primeira edição em 2014. Na última quarta-feira, dia 25 de novembro, a CNBB, em mensagem ao povo de Deus, reforçou a esperança, a caridade e a missão da Igreja no Brasil no contexto da pandemia do novo coronavírus. A mensagem da CNBB traz uma reflexão sobre a presença e missão da Igreja na realidade brasileira e expressa uma mensagem de esperança e proximidade no contexto em que o país tem vivido diante do coronavírus. O documento destaca ainda que a Igreja no Brasil é obrigada a perseverar na caridade, dando continuidade ao trabalho das redes de solidariedade em defesa da vida, que se multiplicaram neste ano em razão da pandemia. Um trecho do documento diz, abre aspas, como discípulos missionários queremos crescer nesse tempo difícil empenhados em remover as desigualdades e sanar a injustiça. A humanidade aguarda uma vacina que, distribuída com equidade, possa ajudar a garantir a vida e a saúde para todos, fecha aspas. O documento foi referendado por quase 300 pessoas, entre elas, mais de 200 bispos, os assessores das comissões episcopais pastorais e representantes de pastorais e organismos vinculados à CNBB. Ainda na quarta-feira, 25 de novembro, a CNBB lançou o edital reformulado da 53ª edição dos Prêmios de Comunicação. A conferência vai premiar trabalhos que destacam valores humanos e cristãos em diversas áreas da comunicação e da arte, cinema, rádio, imprensa, TV e internet. E tem novidades para esta edição. Duas novas categorias, o Prêmio Pastoral Querigma, que vai reconhecer o incentivo de ações desenvolvidas pelas equipes da Pastoral da Comunicação, e o Prêmio Papa Francisco, que vai reconhecer e incentivar o trabalho de pesquisadores em comunicação, sendo mestrado ou doutorado, que colaborem na reflexão e no trabalho pastoral da Igreja no Brasil. Além disso, a Comissão para a Comunicação da CNBB, que organiza o prêmio, vai outorgar novamente, com a menção honrosa, irmã Dorothy Steng, pessoas ou trabalhos do mundo da comunicação que se destacarem na promoção de valores humanos e cristãos. Para concorrer, os trabalhos de todas as categorias precisam ter sido realizados e publicados entre 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020. O trabalho que não estiver disponível neste período estará automaticamente desclassificado. As inscrições devem ser feitas entre 22 de fevereiro e 23 de maio de 2021 no site premios.cnbb.org.br. A cerimônia de entrega está prevista para acontecer em outubro de 2021 aqui em Brasília. Agora a gente fala do grupo de trabalho sobre o Pacto pela Vida e pelo Brasil criado pela CNBB. O GT é uma instância que vai dinamizar as ações do compromisso assumido no dia 7 de abril deste ano pela CNBB e outras entidades diante da pandemia do novo coronavírus. O grupo de trabalho integra a Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sócio-Transformadora da CNBB e é composto por cinco bispos cada um representante de uma das grandes regiões do Brasil. O bispo de Lages em Santa Catarina Dom Guilherme Verlang foi o escolhido para ser o presidente do GT. Segundo ele, o pacto assume um compromisso público com as políticas públicas garantidas pela Constituição que estão sendo desmontadas no Brasil especialmente na área ambiental que tem como resultado as queimadas na Amazônia e no Pantanal. De acordo com Dom Guilherme a Igreja Católica e os cristãos católicos a partir do Evangelho e dos exemplos de Jesus Cristo não podem ficar de braços cruzados e calados frente a esta realidade. O pacto foi assumido inicialmente por quatro organizações e assinado por mais de cem organizações da sociedade civil. A íntegra do Pacto pela Vida e pelo Brasil está no nosso portal o cnbb.org.br Na última segunda-feira dia 23 de novembro o Observatório Racial Dom José Maria Pires da Comissão Brasileira de Justiça e Paz recebeu em um encontro online o Bispo de Pemba em Moçambique Dom Luiz Fernando Lisboa e o diplomata aposentado Milton Rondó. O Bispo tem sido uma voz constante e consistente chamando a atenção para o agravamento da situação humanitária na conturbada província de Cabo Delgado no norte de Moçambique que desde outubro de 2017 tem sofrido com ataques de grupos armados. Esses ataques resultaram em centenas de mortos e deslocamento de moradores devido ao clima de medo e tensão que reina na região. A situação é tão delicada que a Organização das Nações Unidas a ONU alertou na última semana para a crise humanitária em larga escala que está sendo gerada também na fronteira entre Etiópia e Sudão depois que milhares de pessoas fugiram de combates que aconteceram na região dissidente de Tigré há duas semanas. Diante da estabilidade naquela região o Observatório Racial pretende contribuir no alerta à comunidade internacional para pressionar o encerramento da operação militar e buscar mecanismos de ação humanitária por parte da igreja e da sociedade no Brasil em busca de ajuda para a comunidade africana que tem sofrido por causa dessa situação de conflito. Mais informações no cnbb.org.br Confira também no portal da CNBB Regional Norte 3 da CNBB realizou a Assembleia Pastoral de Avaliação e Planejamento das Atividades para 2021. Diocese de Campina Grande na Paraíba celebrou conclusão do Ano da Fé Pão e Caridade. Comissão para Ação Missionária da CNBB celebra esforço dos Conselhos Missionários Regionais na Campanha Missionária 2020 realizada em outubro. Pontifícias Obras Missionárias disponibilizaram formulário online para avaliação da Campanha Missionária deste ano. Regionais da CNBB iniciam a articulação da Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Não se esqueça de acompanhar as novidades da CNBB se inscrevendo aqui em nosso canal. Além, é claro, de curtir e compartilhar o conteúdo. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti